Agora estamos de volta, agora sim eu vou conversar com o fotógrafo André Dio, que vai falar sobre fotografia de moda. Antes eu até... vamos começar por aí. Antes eu falei fotografia de casamento, vinculando o casamento, que o Gustavo ia falar. Faz também foto de casamento? Não, não. É que é uma fotografia de moda. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui. Fotografia de moda, ela diverge completamente do estilo de trabalho do casamento. São coisas completamente diferentes. A moda, ela te exige muito de conhecimento mesmo do próprio conceito de moda. É necessário fazer uma questão de viagens, de conhecimento, de leituras, de estar sempre por dentro do que está acontecendo. Tem que estar por dentro da moda, na verdade. Inclusive, o que você mesmo está vestindo. As pessoas reparam muito porque você vira uma certa referência no mercado, né? Porque tu está fazendo exatamente esse tipo de trabalho. Então, não é qualquer fotógrafo, por melhor que seja o trabalho dele, não é qualquer fotógrafo que trabalha com moda. É, vamos dizer que tem que ter um certo talento ou, melhor assim, um gosto pela coisa, um dom, né? Eu sempre tive uma preocupação grande com a estética, com a moda, com a beleza. E não só na área de moda mesmo, mas na própria arquitetura, que eu fotografo também. É uma coisa que eu gosto muito. E a gente acaba tendo que sempre estar acompanhando esse movimento, né? Conversando e se envolvendo nesse meio, circulando nesse meio, transitando por aí para poder estar acompanhando. E há pouco vocês falaram no quadro anterior. Ali a gente já está acompanhando algumas fotos suas, é isso? Isso, é uma das fotos que eu separei para mostrar para o telespectador. Você falou com o Gustavo, né? Sobre os casamentos e tal. E, casualmente, eu tenho um trabalho que eu fiz com a Caroline Bittencourt, né? Que tive o prazer de conhecer. Também com a Tami Calafiori, que é uma outra atriz. Essas revistas são todos trabalhos seus? Sim, são trabalhos meus. Nesse caso, é um catálogo, né? São duas marcas de uma mesma empresa. E depois, assim, tem trabalhos encartados, né? Trabalhos, inclusive, esse aqui é para a Grenda, que é uma marca bastante conhecida, né? Essa é a Miss Brasil do ano de 2011, se não me falha a memória. A Priscila Machado. E, aqui, rapidamente, eu tenho um outro trabalho muito bacana, que está passando nas fotos que eu apresentei. Ele é um trabalho bem diferente. Vamos tentar mostrar aqui. Vamos tentar mostrar. Com umas aplicações de materiais diferentes, como acetato e tal. E essa modelo, inclusive, ela era... Se não me falha a memória, é romena. Não quero errar se ela estiver assistindo por algum acaso. Mas ela... Eu tive que fazer a direção em inglês, porque ela não... Inclusive, tinha um intérprete junto, porque às vezes eu me apertava, né? Para fazer. Mas, enfim, é um mundo bem... A nossa chefe, né? Convidada hoje, que está fazendo os docinhos, ela foi modelo, inclusive, comentou com a gente aqui. E é um mundo, realmente, bem diferente. E para quem realmente está disposto a se expor, tem que gostar. Tu não pode ser muito introvertido e tal. E a fotografia em si, quando envolve pessoas, ela exige que tu tenha esse dom da direção, da comunicação, né? De saber como qualquer diretor, no caso também de cinema, o trabalho de vocês, tem que ter um talento para lidar com o público, para lidar com a câmera. E eu, claro, o meu lugar sempre foi atrás da câmera, não aqui na frente. Mas não é a primeira vez que eu faço isso e eu só que eu me identifico mais, eu me realizo mais atrás da câmera. E fazendo esse trabalho de transformar uma modelo que chega, às vezes, que acontece, né? De a gente chegar, a modelo chegar e tu se assustar, né, Fernanda? E assim, e depois se assustar no sentido de que ela chega lavada, o rosto, né? A cara limpa e tal. E na transformação e quando ela entra em cena, quando ela entra em frente à câmera, que é o grande diferencial e a chamada fotogenia, né? E a própria personalidade da pessoa, a atitude da pessoa, que vai valorizar o trabalho. Então, é um trabalho muito gratificante, né? Eu sou da... eu venho de uma época, já faço isso há um... em torno de 20 anos. Eu venho de Porto Alegre, né? Eu trabalhei bastante lá. Natural de lá. Natural de lá e trabalhei muito com calçado, com o setor coureiro calçadista, bolsas e calçado. E muito com a moda complementar disso, acessórios. E aqui eu já vim com uma outra intenção, que aqui a área têxtil é muito mais forte, né? Mas já tive algumas experiências em trabalhos, inclusive com a Flávia, que trabalha... Nossa, querida Flávia Booker. Trabalha com vocês, a Flávia Booker. Minha amiga de Porto Alegre, né? E que foi a pessoa que me recebeu aqui, que me apresentou as pessoas e que trabalha comigo nessa questão de produção. Então, essa questão da fotografia, ela realmente teve uma mudança muito grande, né? Como eu falei, eu já trabalho há bastante tempo, então eu venho de uma era do filme, né? Da era analógica, né? Que era bem complicado. Imagina. Hoje, o fotógrafo, ele tem uma facilitação no trabalho muito grande, porque antigamente tu não fazia uma foto e via o resultado na hora para ver se tu precisava melhorar ou mudar algumas coisas. Tu tinhas que esperar, revelar. A gente fazia, no máximo, um polaroide para ver a luz e tal. Mas essa facilidade que tem hoje, essa tecnologia, né? De tu poder, inclusive, interferir na foto em just in time, já fazer esse procedimento. Já é muito mais prático, né? Muito mais. Tu bateu a foto, tu olhou, já viu que não está como quer, já faz de novo. Tu já corrige a luz, tu pode aperfeiçoar o trabalho nesse decorrer. Isso é muito importante. E na fotografia de moda também se usa muito a questão das lentes ao invés do Photoshop ou ainda se mantém o Photoshop? O Photoshop, é que é aí que está as diferenças, né? Eu, como sou um fotógrafo de uma escola anterior ao digital, as minhas fotos, eu sempre falo que eu já trabalho para não ter muito Photoshop. Porque eu, na minha época, não existia o Photoshop. Na época que eu comecei, né? Sim. Claro, depois, no meu estúdio em Porto Alegre, do qual eu já me desfiz, eu acabei, para vir morar aqui, eu acabei vendendo o estúdio lá, me desfiz do negócio. Mas a gente tinha, eu já tinha uma equipe, um birô de tratamento de imagem interno. Então, eu sabia que alguma coisa que tivesse que retocar depois, eu já tinha essa facilidade. Mas eu também sou do tempo que eu tinha que resolver na hora, né? Não podia estar uma etiqueta aparecendo. Claro que isso faz bastante tempo, né? O Photoshop já existe há bastante tempo. O CorelDRAW, quem usou o CorelDRAW e tal. Eu sempre fui Apple maníaco, né? E continuo fã do Steve Jobs. Então, a fotografia, ela teve essa passagem, assim, inclusive, claro, a parte toda de TV e de filme e tal. Porque é o caminho das coisas, não tem, é irreversível. Não vejo como aconteceu, por exemplo, com o CD, depois veio o pendrive com o som, né? A música, o MP3. E daí voltou o LP. Isso é legal porque é uma nostalgia. Mas, dificilmente, vai se voltar a fotografar com filme porque não é, a não ser que seja por uma arte, né? Por uma exposição e tal. Não é viável, não é prático, não é produtivo para hoje em dia, que as coisas são muito rápidas, né? E as coisas acontecem, assim, em tempo recorde, né? Publicidade. André, nossa, passou rápido, assim, nesse bloco, né? Passou voando. Falo bastante, né? Mas foi muito bom. E a gente, assim, vamos conversar mais sobre isso. Com certeza. A pessoa que ela quer saber um pouquinho mais do seu trabalho, quer conhecer melhor, como é que ela faz para entrar em contato contigo, te acompanhar? É, eu tenho o meu Facebook, onde eu tenho o meu portfólio, que é André Gil. O Gil é D-I-E-H-L, deve ter aparecido na abertura da matéria. E, enfim, eu tenho o meu site também, que é o andreadilso.com, tá? www.andreadil.com, com o D-I-E-H-L, que é meio chato. E ali eu tenho o material e no próprio Face tem bastante coisa, né? Deixa eu só chamar aqui a Fernanda, ela vai servir um docinho para a gente, André. Opa! Deixa eu colocar aqui. Essa é a parte que eu estava esperando. Espero que vocês gostam, né? O Gil é da hora, uma foto até hoje. Quem sabe a gente faça umas fotos, uma hora aberta, para a gente ver. A gente vai provar. Mas hoje você trabalha com, você está trabalhando aqui com fotografia. Sim, sim, estou trabalhando. Eu vim para cá também com, eu tenho uma outra paixão, que é a decoração de interiores, o design de interiores, a arquitetura em si. Meu estúdio eu já fiz, assim, bastante moderno e tal. Sempre me preocupei muito com a aparência, com o ambiente. A minha casa foi assim, em Porto Alegre. A minha casa aqui é assim. E eu acabei transformando essa paixão em uma... Hoje eu estou me dando ao luxo, como eu estou num ritmo de trabalho um pouco mais lento. Já estou numa fase, assim, de escolher mais. Eu voltei a estudar, estou estudando design de interiores, que é realmente uma grande paixão. Então, eu também estou envolvido com isso. Deixa eu provar isso aqui, que eu vou... Então, vamos provar. Eu já provei uma, mas eu vou provar de novo, para fazer aquela cara de quem está adorando e você de casa ficar morrendo de vontade. Eu já vou me despedindo de você. Eu despeço. Obrigada, André, por ter vindo conversar com a gente. Obrigado a vocês. Obrigada a todos que participaram hoje do Viva Bem. Eu vou me despedindo, lembrando que o nosso programa, ele reprisa às 8h30 da noite. Você pode acompanhar pelo canal 6 da Via Cabo TV ou através do site tvmca.com.br. Eu volto amanhã, quinta-feira, às 2h30 da tarde. Espero por você. Conto com a sua companhia. Vamos lá? Vamos lá? Música